E aí, pessoal, eu gostaria de deixar aqui falar com ele, eu vou falar algumas palavras rapidamente, e aí, pessoal, eu gostaria de deixar aqui falar com vocês, a paciência, mas acho que o momento de alcançamento é muito bom. Primeiramente, quero parabenizar, por que vocês fizeram essa festa, a festa desde o futuro, até todo mundo que me atribuiu, eu pensei que você aqui é um grupo maravilhoso, muito bonito, aqui é emocionante, eu vou tentar não engajar com as pessoas, é bem simples, esses valores no momento da planta de amor, mas, enfim, contando um pouquinho da minha história, já que a gente não conhece, e entrei no pé de 2000, eu trabalhei inicialmente com o professor de ensino, também acompanhei o Dr. Greice, agora eu estava na Bahia, tive a oportunidade de ir juntamente com o sírio, a gente trabalhou nessa área de sírio vegetal, mas em 2004, eu estava prestes a me informar, que o professor de ensino teve que se aposentar, fiquei meio sem chão, porque eu andava tudo certo, trabalhando na artesfisiologia vegetal, na mimografia, só que eu sempre gostei da área de psicologia, amigo, e, então, as caronas, o médico se separou dele, era o carona do professor Hermínio, que, sabendo a situação do professor de ensino ia se aposentar, o médico percebeu que teria condições de ir reorientado na monografia, aposentando a monografia, eu faço um pouco mais de caso, ele era praticamente o co-orientador, até o doutorado, e até hoje a gente conversa com essa amizade, se respeita a criação do professor de ensino, tanto do professor de ensino, quanto do professor de ensino, quanto do professor de ensino, tanto do professor de ensino, quanto do professor de ensino, então, agradecer para organizar, a convivência, só lembrando que a convivência que tu pede, não é só o pede da economia, posso ser que eu tenho muitas amizades consolidadas, nos outros cursos, não é, colégios que estamos falando do Brasil, economia, a informática, a educação, as engenharias, para vocês terem uma ideia, hoje o livro do gabinete é uma universidade, não é, não é, não é, não é, como esse colégio pede da engenharia civil, então, uma coincidência, uma grande coincidência, o livro convidou, que a gente aproveitou, que as estudantes não estavam lá, e a gente foi medido, né, com esse entendimento de vida, o livro do gabinete, apesar de a gente estar, mais do gabinete, como aproveitou, mas, enfim, são as coincidências, né, da vida, que parabenizavam todos vocês mais uma vez, ok? Obrigado.